Se o promotor do caso Celso Daniel estiver com a razão, veremos que houve dois crimes, um crime dentro de outro crime, um crime para esconder outro. Se é verdade que o Celso Daniel, como prefeito, aceitava o desvio de dinheiro público para financiar a campanha do PT, isso já seria um crime, mas para muitos seria um crime perdoável, pois roubavam por um objetivo revolucionário, a vitória sagrada dos trabalhadores. Mas, segundo o promotor, Celso Daniel teria interrompido o esquema porque a quadrilha estava roubando o roubo, traindo a revolução, e aí foi assassinado pelos assassinos, que pouco ligavam para o sonho de um socialismo capenga e só queriam a bufunfa. E mais, esses dois crimes existem dentro de um outro absurdo, quase um crime de lesa pátria, a demora de mais de 10 anos para esse julgamento. E mais um, como é que o suposto mandante, o Sombra, está na sombra, a ser julgado separadamente? Há algum lobby para esse privilégio? E por fim, se fosse crime de assaltantes de estrada, havia motivo para sete pessoas que viram indícios da morte do prefeito serem assassinadas em fila? Sete em dois anos? Do garçom que serviu Celso até o legista que examinou o corpo? Agora também, nos últimos dias, ressurgiu o fantasma do Celso Daniel. Quer dizer, o Estadão está acompanhando aí o processo e o Gilberto Carvalho já virou réu no processo. Opa, não é mais investigação, agora é réu de processo pelo assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Aquele que morreu prefeito e depois começou a morrer de testemunha do processo e até o médico legista que examinou o cadáver também morreu. Ele foi um empreendimento assassino dos mais belos que já houve nesse país, mais completos, mata todo mundo, porra. Agora, Gilberto Carvalho é aquele mesmo que dirigia a revista América Libra, a revista do Foro de São Paulo. Era o representante, era, não sei se é ainda, o representante do governo Lula no Foro de São Paulo. O Lula foi presidente do Foro de São Paulo por 12 anos. Não, 12 não, 16 anos. E daí, para ser, se candidatar a presidente do Brasil, ele teve que abandonar oficialmente o foro. Mas, o Lula abandonou o posto, mas o governo Lula não abandonou. O governo Lula tinha seu representante lá, que era o senhor Gilberto Carvalho. O tempo todo está lá no expediente da revista América Libra. E até me lembro que teve aquela discussão com o assessor do PT, o Giancarlo Suma. O homem vinha com a mentirinha, dizia, não, nós não temos mais nada a ver com isso, isso foi no passado, passado o caralho, meu filho, vai mentir na puta que eu pariu. O Gilberto Carvalho sempre esteve lá. E agora, ele é réu no assassinato do Celso Daniel. E, por uma infeliz coincidência, ele saiu agora, às vésperas da eleição, quando já devia ter saído muito antes. Muito hoje, todo mundo sabe que isso aí foi o PT que fez essa porcaria. O outro lá, o Luiz Eduardo Greenhalgh, tem aqui até aquele famoso, famosa gravação, né, grampearam o telefoneiro do Luiz Eduardo Greenhalgh, ele dizendo que precisava trabalhar as testemunhas do processo. Como é que nós vamos fazer para impedir que o irmão do cara fale? Ora, porra, isso é um bando de assassinos, de filha da puta, tá ligado? Estou falando, isso é um partido subversivo, revolucionário. E, porra, matar os outros é a coisa mais simples do mundo, né? Eles matam como quem peida, tá ligado? E depois, quando alguém dá um tiro neles, daí é aquela choradeira universal. Se ver como aconteceu no México, né? Os narcotraficantes começam a matar a gente, daí vai o governo, mata a meia dúzia de traficantes, daí eles começam a chorar. Ah, é uma garacininha! Putz a vida!